Música Mais uma pescaria Tem uma dica muito legal pra você Vou convidar meu amigo aqui Brasil já conhece Edivaldo Neves das Varas Duas Belinas Da cidade de Brotas Você que quer fazer uma pescaria com vara de bambu Mas pensa assim, olha A vara de bambu é ruim Porque tem que transportar fora do carro Com as pontas fora do carro Nós do programa Dicas do Pescador Juntamente com as varas Duas Belinas Temos a solução pra vocês Segura o pacote Essa aqui é a vara Touché Ele vai dar um close aqui Música A gente quis fazer essa pequena apresentação pra vocês Dizer que hoje já tem como você ter uma vara de bambu E transportar dentro do carro Não precisa mais pra transportar fora, né Edivaldo? É, ficou bem prático, né Carlos? Pra transportar ela Vamos abrir uma aí Vamos abrir uma também Mostrar pro nosso companheiro Os amigos que estão nos acompanhando, né? O nosso companheiro de pescaria Olha, ela já vem Vendendo Nossa, uma embalagem separada, né? É, olha que legal Uma facilidade de Rápido pra poder amontar ela, tá vendo? Música 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 Aí, pra vocês verem, ó Essa é uma varinha Montada Três metros Dois metros Dois metros e vinte Dois metros e parede Olha que varinha Então, o que que acontece, Carlos? Que ficou tudo mais fácil Tudo mais fácil A gente tá pensando Sempre em facilitar pro pescador, né? Aham Sem dizer que tem aqui, né? Exige aí, né? Quando você for na loja Comprar Esses dois selos Filma aqui, Edmar No Dicas de pescador E várias Duas belinas Pescador de brotas Exija Esses dois selos Que é a garantia, né? Pode ter gente querendo copiar Nosso Nosso projeto Nosso trabalho Aí, né? Outra coisa Importante também Que a empresa Se preocupa muito, né? Porque a gente acaba usando Esse plástico Mas aqui já no plástico Aqui no programa Dicas de pescador Já tá Uma dica aqui, gente Não descartar isso aqui Nos rios Pessoal Vamos parar de conversa aqui E vamos pescar Vem com o pescador Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal